Música TV.Jus, canal aberto com a justiça Shopping é condenado a indenizar cliente assaltada no estacionamento Eu levei em consideração a insegurança que o shopping tem lá dentro Quinta-feira, 13 de junho, começa agora mais uma edição da TV.Jus Que traz outros destaques Mais rapidez na solução de processos na área da saúde Núcleo de apoio técnico será estendido a comarcas do interior E devemos agora sentar com a área da saúde para estudarmos então a melhoria, a ampliação dessa equipe Lei Maria da Penha é tema de seminário Número de violência contra mulher é alarmante A aplicação da Lei Maria da Penha é a melhor forma de encontrarmos a família feliz e saudável Os detalhes você acompanha na TV.Jus, canal aberto com a justiça Justiça condena shopping a pagar indenização a cliente que foi assaltada e sequestrada dentro do estacionamento A decisão é da sétima vara cível da capital O crime aconteceu à luz do dia Dentro do estacionamento do shopping Pantanal em Cuiabá Quando a mulher que estava grávida foi pegar o carro O bandido anunciou o sequestro relâmpago Ela foi obrigada a dirigir o carro pelas ruas da capital Sendo ameaçada com uma faca o tempo todo Por sorte, ela não sofreu ferimentos, mas teve o celular roubado O shopping foi condenado pela justiça a pagar 25 mil reais em indenização A decisão deste juiz abrange a mãe na época grávida de 8 meses e o filho dela A criança já o nascituro já tem personalidade jurídica própria Isso já decidido tranquilamente nos tribunais Seja no STJ como no próprio TJMT A vítima também teve os pertences roubados Um aparelho de som do carro, um óculos de sol, 70 reais em dinheiro e folhas de cheque Por isso, o shopping também deverá pagar 1.454 reais por danos materiais Para o juiz da sétima vara cível, não resta dúvida O shopping tem sim responsabilidade neste caso Eu levei em consideração a insegurança que o shopping tem lá dentro Lá dentro das suas cercanias, no estacionamento Que além do mesmo ser oneroso, ser cobrado E a pessoa não pode confiar Porque se tivesse uma ronda ostensiva de seguranças do shopping Lá com certeza essa falha não teria ocorrido E Ali Sabo explica que a justiça tem decidido de forma semelhante Também em casos que envolvam outros tipos de estabelecimentos comerciais Que ofereçam estacionamento Gratuito, oneroso, com cercanias Com aquela falsa sensação Eu digo falsa sensação de segurança Serve para todas essas situações Sejam eles shopping, supermercados, hipermercados, etc O shopping alegou no processo Que o fato não ocorreu dentro do estacionamento Mas não apresentou provas A decisão é de primeira instância E cabe recurso Polícia civil conclui inquérito do assassinato Da juíza Glauciane Chaves de Mello O ex-marido dela foi indiciado por homicídio Duplamente qualificado Por motivo torpe E uso de recursos que dificultem Ou tornem impossível a defesa da vítima Ainda segundo a polícia Evander Lídia Oliveira Lima Premeditou a morte da magistrada Foram ouvidas 10 pessoas O inquérito foi encaminhado ao Fórum de Cuiabá Na tarde da última quarta-feira Encontro discute a aplicação da Lei Maria da Penha Em Cuiabá, nos últimos 3 anos e meio 60 mulheres foram assassinadas A Lei Maria da Penha completa 8 anos em 2013 Porém ainda restam dúvidas sobre a eficácia da legislação Profissionais de diversas instituições Debateram o assunto Em seminário realizado pela Defensoria Pública No auditório da OAB em Cuiabá Ao longo dos 7 anos de existência Nós ainda não vimos a sua aplicabilidade plena Então nós estamos aqui realizando esses eventos Com o intuito de levar essa discussão à sociedade Mobilizar as autoridades que atuam nessa causa Para que realmente a gente possa dar toda a efetividade Segundo os participantes A lei brasileira representa um avanço Agora as mulheres enfrentam com mais coragem A violência dentro de casa No entanto, ainda há muito o que se fazer Para proteger as vítimas Uma das palestrantes do evento Esta juíza falou sobre as competências nas varas especializadas Faremos uma abordagem Não só ao que estabelece a Lei nº 11.340 Mas também ao provimento que criou As varas de violência doméstica E atribuiu competência às mesmas em Mato Grosso Falaremos um pouco também sobre os demais estados da federação A quantas andam em cada estado E sobretudo os prejuízos que podem ser trazidos Em função de muitas vezes deixarmos De aplicar a proteção total da Lei Maria da Penha Às nossas vítimas de violência Para esta defensora pública As medidas protetivas da Lei Maria da Penha São importantes para proteger a mulher vítima de violência E evitar uma tragédia maior A mulher procura a delegacia de polícia Lavra um boletim de ocorrência E imediatamente pede a aplicação de medidas protetivas As medidas protetivas são remetidas ao Poder Judiciário Que imediatamente as defere E essa mulher já está protegida De forma como ela tenha pedido O afastamento do lar Os alimentos provisionais Às vezes a retirada de armas do local do seu lar Quando a mulher souber Que ela possui esse instrumento em suas mãos E que esse instrumento é eficaz Que mostre a sociedade realmente a eficácia Nós teremos outra realidade A violência contra a mulher tem preocupado toda a sociedade Para se ter uma ideia 60 mulheres foram assassinadas Nos últimos 3 anos e meio Apenas aqui na capital Entre os profissionais É consenso que o homem que bate em mulher Machuca toda a família O que nós percebemos é o seguinte O ato de violência doméstica Desagrega o indivíduo que é agressor Desagrega o lar em que ele está inserido Desagrega o relacionamento dele com a esposa Obviamente, mas desagrega toda a família A lei Maria da Penha é proteção à família Porque se ela avisa a não discriminação Onde não há discriminação reina a paz Então como nós temos que buscar a paz dentro dos lares A aplicação da lei Maria da Penha É a melhor forma de encontrarmos a família feliz e saudável O núcleo de apoio técnico NAT Que auxilia juízes nas decisões envolvendo demandas Na área da saúde Já emitiu mais de 2 mil pareceres técnicos O atendimento deve ser ampliado Para atender a população das comarcas do interior Nesta sala no Fórum de Cuiabá Funciona o NAT Núcleo de Apoio Técnico Ele auxilia os juízes Na hora de decidir ações Com pedidos urgentes De atendimento, remédios E cirurgias pelo SUS E que muitas vezes por desconhecimento técnico Resulta importante essa informação De alguém da área da saúde Para que essa decisão seja proferida com mais acerto O núcleo tem uma equipe composta por 6 médicos Uma farmacêutica e duas técnicas administrativas Para atender a crescente demanda das comarcas do interior A equipe deve ser ampliada Em razão desse aumento de demandas do interior do estado Seja importante que se amplie o quadro De pessoas da equipe E portanto já estamos em entendimentos Com a Secretaria de Saúde Já encaminhamos o ofício solicitando essa ampliação Já tivemos um primeiro atendimento Desse pedido Que foi da área Administrativa Uma pessoa para auxiliar na administração E devemos agora sentar Com a área da saúde Para estudarmos então a melhoria A ampliação dessa equipe Em um ano e sete meses de funcionamento O NAT auxiliou magistrados Em 2.361 pareceres judiciais Que necessitavam de informações técnicas Da área da saúde O juiz revela ainda Que os pacientes estão cada vez mais Pedindo remédios especializados Que tem faltado na saúde pública Solicitações de medicamentos Não só básicos Mas de questões específicas Que chamam de medicamentos especializados Portanto Percebe-se uma mudança na verdade Na pretensão que está sendo trazida ao judiciário Outro diferencial O NAT tem informado ao governo do estado Os remédios mais solicitados pelas pessoas O objetivo é não deixar faltar Esses tipos de medicamentos TV.just Canal aberto com a justiça Fica por aqui Este telejornal pode ser visto também Diariamente na TV Assembleia Canal 30 A partir das 9 horas da noite Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri